Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mucinha e eu fui convidada a participar do desafio VegFlix Queijo Aquinha. São 10 participantes. Cada participante vai fazer uma receita por dia aqui no canal. O participante que tiver mais curtidas, mais likes na sua receita, vai ser o vencedor e vai poder indicar uma ONG pra ganhar uma doação de 2 mil reais. A ONG que eu escolhi fica no Rio Grande do Sul, é o Santuário Voz Animal. Eles abrigam animais domésticos, vítimas de abandono e maus tratos e também animais resgatados da indústria pecuária. Então você já sabe, desce o dedo no like pro nosso vídeo, pra nossa receita ser a vencedora. E eu preciso dizer que esse canal aqui é muito chique e tem uma vinheta, eu finalmente vou poder falar. Roda a vinheta! A receita que eu escolhi fazer é o Croc Moncier. Além de ser uma receita que a gente fica muito chique e rico só de pronunciar o nome, é também um lanche bem tipicamente francês. Nada mais é do que um queijo quente com muito queijo dentro, um molho bechamel por cima e ainda queijinho ralado. Só que a gente vai fazer essa receita na versão vegana, é óbvio, sem nenhum ingrediente de origem animal. A gente vai começar preparando o nosso queijo de corte, que é o lançamento da queijoquinha do Natural Science. É muito fácil de fazer, tem o sabor tradicional e o sabor de parmesão. Você pode usar qualquer um dos dois, eu vou usar a tradicional. Coloca em uma panela 140ml de água. De uma a duas colheres de sopa de óleo. Eu vou fazer só com uma colher de sopa, porque eu quero o meu queijo um pouco mais firme, mas você pode colocar até duas se você quiser. Quatro colheres de sopa da queijoquinha em pó sabor tradicional. E aí mistura tudo em fogo baixo, mexendo constantemente, até ficar bem firme. O ponto que a gente quer é esse, ela fica bem puxa, tá? Parece um queijo firme e cremoso. Pega um potinho e pressiona o seu queijo nele com as mãos mesmo ou com uma colher. É óbvio pra geladeira por pelo menos umas quatro ou seis horas pra tudo firmar. A gente vai fazer agora um molho bechamel vegano. Deixa de molho 100g de castanhas de caju, ela pode ser crua ou torrada. Deixa de molho em água quente por 15 minutos. Passado esse tempo, coloca no seu liquidificador 350ml de água filtrada. As castanhas de caju que ficaram de molho. Uma colher de chá de azeite de oliva. Meia colher de chá de sal. Uma pitada de noz moscada, porque é isso que vai dar esse sabor de molho bechamel. Bate tudo por dois minutos. Despeja na panela e vai mexendo tudo até ele engrossar. É bem rápido, tá? E no máximo quatro minutinhos já vai ficar um creme bem cremoso e consistente. Agora é hora da montagem. Pega duas fatias de pão de forma, pra deixar o nosso pão bem moledinho e dar um sabor delicioso. Eu vou usar a manteiga vegana levemente apimentada, que também é da Queijoquinha, do Natural Science. Aí é só você colocar algumas fatias do nosso queijo de corte, Queijoquinha. Feche o seu sanduíche. Seja bem generoso com a quantidade de molho bechamel que você vai colocar em cima. E finaliza com um pouco da nossa Queijoquinha ralada, que ela é deliciosa. E o cheiro, meu Deus do céu, é muito bom. Leva pro seu forno pré-aquecido a 180 graus Celsius de 10 a 12 minutos. É só pra dar uma esquentada e tudo ficar bem derretido. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Também se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e ativa o sininho de notificações. E eu quero saber se você é do time que come um lanchão assim, com garfo e faca, ou na mão mesmo. Comenta aqui pra mim, eu quero saber. Faz, você vai se apaixonar. Vegflix, o universo veg em um só canal. A gente se vê numa próxima. Tchau! Tchau!